Foi numa casa aqui no residencial Campos Dourados, em Goiânia. Fica aqui depois da região do Itaipu. Esse carro aqui, ó, tava estacionado, era tarde, normal, na parte da tarde. O pessoal não tava aqui quando foram avisados aí por vizinhos que o carro tava pegando fogo. Olha só a situação que ficou o veículo. Totalmente carbonizado. Só que não foi só isso, não. A coisa ainda foi pior. Além disso, as chamas se espalharam pela casa. Vou pedir pro Carlos Martins mostrar aqui do lado de fora pra gente ver já. Olha só como é que ficou a situação da casa. E essa casa é onde mora já, tem mais de 10 anos, o seu José César, que tá aqui comigo. E ele vai contar pra gente como é que tudo aconteceu. Como que foi? Que hora era? O que o senhor tava fazendo? Como é que chegou a notícia? Foi assim, eu queria deixar um lugar aqui. E aí, eu nem parei o carro direito, aí o vizinho me ligou dizendo que o carro tava pegando fogo. E aí, eu ligaram falando que o carro tava pegando fogo. Tava pegando fogo. E aí, vocês voltaram? Voltei correndo pra ver. Quando eu cheguei aqui, os vizinhos tavam tudo apagando aí com as mangueiras, balde de água. Aí, próximo, chegou os bombeiros. Aí, acabou de manter o fogo. Foi o que aconteceu. E aí, vamos chegar aqui? Ó, olha só a situação que ficou a residência, a casa dele. Vou chamar o Carlos Martins, ligar uma luzinha aí, porque aqui tá meio escuro. Olha só, como é que ficou. Totalmente danificado. Parte elétrica, móveis, eletrodomésticos, até a questão estrutural da casa. Já foi analisado? Foi, pelos bombeiros condenou. Os bombeiros condenaram, então, a edificação? Os bombeiros condenaram a edificação? Não era nem pra ficar quase debaixo do... Não é pra ficar aqui. Olha só a situação. Vem cá, Carlos Martins. Olha só a situação que ficou a casa. Imóveis. Aqui era um quarto, né? Era um quarto, queimou tudo. Cama, guarda-roupa, paredes. Uma casa simples. E aí, que... Destruiu tudo. Infelizmente, acabou sendo destruída. Pelas chamas. Vocês desconfiam? Tem alguma ideia de como esse fogo começou? Não, eu mesmo não tenho... É... Mal conhecimento com ninguém. Não tenho... É o que eu falei. É... Eu só tenho amizade com os pessoal daqui do... Todo mundo me conhece aqui no Campos Dourado. O senhor não tava em casa quando o fogo começou, né? Tava, não. Então, pode ser que tenha sido um acidente, algo de instalação elétrica? Não, o carro tava sem bateria. Não tinha bateria o carro. O carro não tinha bateria? Aí, o meu... Tava o meu irmão. Meu irmão saiu e deixou o portão meio aberto. Agora, eu não sei se foi criminalista ou foi... Eu não sei como foi esse acontecimento, não. Fato é que a casa, né? Tá destruída. Tá destruída. É uma casa aí que vocês, né? Provavelmente com muita dificuldade, né? Conseguiu e tudo. Não é fácil, não. Então, agora o senhor precisa... Aqui mora na casa quem? Mora eu, essa menina, que é aqui... Tudo, esses que tão lá fora moram... Sua família? É. Eu... Vocês tão precisando de tudo agora? De tudo, porque... A minha sorte é porque tem um amigo meu ali que tá me ajudando, né? Que ligou pra vocês lá. Tá dando uma força. Me dando uma força. E aquele lá só Deus pra recuperar ele, que ele é... Ele é de boa. Mas então, agora aqui, o pessoal precisa de uma ajuda pra se reerguer. Aqui foi tudo. Móveis, eletrodomésticos, o veículo... É, mas o veículo não é tão essencial. Mas é questão de móveis, eletrodomésticos. A própria casa tá condenada, vai precisar ser refeita, ver o que se aproveita, algo assim. Então, é essa situação, Silvio, que o pessoal tá passando aqui, o senhor José César, a família e tal, tão precisando e pedindo a ajuda, porque aconteceu aqui essa questão toda, um acidente, mas que acabou levando aí, né, boa parte aí da casa onde eles viviam. E aíEN.